Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos e eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano. É vídeo todo dia e live quase todos os dias aqui no canal de noite, lembrando, de noite. Enfim, gente, seja... e óbvio, mano, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aparecendo aqui, Basica Baits. E é isso aí, galera. Hoje a gente tá aqui pra saber por que que esses youtubers Ted, Luba, Orochi e Michael Kister me odeiam, mano. Esses youtubers me odeiam. Enfim. Não, não, não. Na moral, eu vou falar pra vocês por que que eles me odeiam, mas fica aí até o final, mano. Fica aí até o final. Primeiramente, mano, vamos começar a ver aqui, ó, o canalzinho, né, pra não perder o costume, do nosso, mano, o Ted, mano. O Goku careca ali, mano. Sou inscrito, Tedzera. Lembrando que tem uns canais que eu não vou estar inscrito porque essa não é a minha conta principal. Mas, enfim, canal do Ted, 11,5 milhões. Galera, não tem como eu não gostar do Ted, né, mano, obviamente. Eu, inclusive, eu fiz o Ted botar o óculos do like aí. Enfim, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que, mano, eu sou fã bagaraio do Ted. Eu me inspiro nele, eu me inspiro em todos esses youtubers que eu tô falando pra vocês, mano. Mas, tipo, eu tô copiando os caras, mano. Literalmente, eu fico copiando o estilo deles. Óbvio que eu pego o estilo de todos, misturo e boto aqui, ó, Rafa Nunes, assim, ó. Só no temperinho, tá? Enfim, cara, LubaTV, a mesma coisa, mano. Esse estilo de vídeo de ficar sentado na cadeira, com o microfone na boca aqui, assim, ó. O Luba adora fazer isso, então eu faço também. Mano, mas esse estilo de vídeo deles eu adoro, mano. Que é, tipo, falando com o pessoal, interagindo com memes, interagindo com coisas engraçadas, cheatposts. E, uau, falei cheatposts, mas uns bagulhos, tipo, muito zoeiras, tá ligado? Oroxinho. Oroxinho, digamos, que é um pouco mais radical, mas ele faz um pouco disso que eu faço também, que não ou não. Às vezes ele é um pouco... Na verdade ele é muito radical, né? Muito mesmo. Mas, enfim, querendo ou não, também é uma inspiração. Oroquinho. Oroxinho. Talvez ele pegue pesado demais, mas é o estilo dele. O My Conquistro, eu tô curtindo demais os vídeos dele. E, enfim, essa vibe que ele transmite. Meu melhor amigo é o My Conquistro, é nóis, amigo. A gente vai gravar junto ainda, gente. Todos esses youtubers que eu citei, mano, com certeza a gente vai gravar junto um dia, mano. Não tenho dúvidas. Inclusive, ah, e o que eu não botei aqui, mano. Claramente, o que ficou de fora é o Golarte, mano. O Golarte eu não botei na lista, mas, enfim, é um youtuber que eu me inspiro no estilo também. Na verdade eu não me inspiro tanto no estilo de vídeo dele, mas eu curto a full conteúdo. Mas é mais esses quatro que eu me inspiro pra trazer este jeito de vídeos, mano. Trazer este estilo de falando com vocês, reagindo a bebês. Falando algumas coisas, ah, algumas coisas mais sérias, com um toque de Rafa Nunes aqui, ó. Mas, enfim, é só pra você, só pra descontrair, gente. Que eu realmente me inspiro nesses quatro influenciadores pra criar conteúdo. Memes e tudo mais. Vocês podem perceber aí no canal, ou não, né. Mas, enfim, eu tento transparecer isso o máximo. E eu queria só deixar um vídeo registrado que eu curto demais o trabalho do Ted, do Michael Kister, do Luba e do Orochinho, mano. Então, são inspirações pra mim. E um dia, se eu conseguir gravar com eles, vai ser, tipo, uma honra. Inclusive, eu já apareci no canal do Ted, pra quem não sabe, né. Youtubers dizendo quanto eu ganho. Se eu não me engano, é esse o vídeo do Ted. Eu apareci no vídeo do Golart também, que é... Youtubers dizendo quanto eu ganho também, porque eu tinha um quadro no canal. Eu até parei, mano. O pessoal dava a visualização, mas, tipo, não era uma vibe do canal. Enfim, gente. Michael Kister, Luba, Ted, Golart, Orochinho. Eu vou gravar com esses caras ainda, mano. É, tipo, uma meta de vida. Quando eu conseguir gravar com esses caras, eu sei que eu tô no caminho certo, mano. Mas, por enquanto, eles me odeiam porque eu copio conteúdos dele, mano. Tá certo que eu boto o temperinho Rafael, mano. Mas, mesmo assim, querendo ou não, eu tô pegando ideias que eles têm aí. Eu sei que o Michael Kister copiou o Luba e... Enfim, eles copiam o PewDiePie e... Brincadeira. Mas, enfim. É isso, gente. Esse vídeo foi mais ou menos pra falar que eu me inspiro nos caras. Eu sou fã deles. E é isso. Era mais um... Como é que eu posso dizer? Um clickbait, mano. Se tu clicou aqui, eles não me odeiam porque eles não sabem que eu existo. É tipo aquele meme, tá ligado? Tipo, se eles não te conhecerem, eles não vão te odiar. Se eles não sabem que tu existe, eles não vão ter como te odiar. Mas, agora, quem sabe esse vídeo chega até um deles. E eles vão olhar assim e falar... Oi? Quem é esse youtuber? Foda-se. Eles vão fazer isso, claramente. Enfim, né? Eu falo... Gente, desculpa. Eu falo 300 vezes, enfim. Mas, enfim. Foda-se. O canal é meu. Se eu quiser falar 5 mil vezes, enfim, eu falo. Como eu disse, são youtubers que me inspiram. Mano, é tipo assim, ó. Quando eu conseguir gravar com eles, eu vou estar, tipo... Mano, não tô acreditando, tá ligado? Eu vejo o vídeo e falo... Agora eu acredito. E era isso, gente. Eu falei demais pra dizer que eu sou fã dos caras. Que eu quero gravar com eles. E só pra ficar registrado no YouTube. Pra passar vergonha no futuro, tá ligado? Quando eu fui gravar com eles, eles vão falar assim... Mano, você gravou um vídeo falando que gosta, tá, gente? Que coisinha fofa, gente. Eu, tipo... Que latário. Espero que não seja isso, porque daí eu vou me decepcionar. Mas, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Tá tudo... Todos os links estão na descrição, beleza? Então, valeu, falou e fui!